Música Boa noite, tudo bom? Depois de uma mentalização dessa já valeu a pena a noite, né? Então, eu acho que eu não posso dar uma derrapada agora, porque uma mentalização... Fiquei leve, acredito que todo mundo também. Primeiro agradecer a presença de todos vocês, dizer que é um prazer. Meu nome é Luiz Paulo, fique à vontade, me chamem de Luiz, de Paulo. De Luiz Paulo, bom tê-los aqui. Ainda mais, eu vi algumas pessoas consultando aqui o livro, Conhecendo o Espiritismo, é o livro de vocês, né? Isso é importante, para quem vai fazer uma prova agora, é importante dar essa última consultada. Então, todos foram avisados, com certeza, e nós vamos fazer. A primeira pergunta da prova, tem pesca. Qual é o tema de hoje? Essa olhadinha foi... Essa olhadinha... Essa olhadinha... Então, nós vamos falar, gente, sobre médiuns, tá? E aí eu vou para a segunda pergunta da prova agora. Quem é ser humano aqui? A todos? Maravilha. E quem é médium? Aí a terceira pergunta. Eu sei que tem um repetente aqui do ciclo 1, que a galera consulta, né, Tadeu? Para ver o que é que está respondendo. Mas, pois é, nós vamos tratar de um tema médiums. E vamos tratar da gente. Nós vamos falar de nós. Vamos falar daquilo que nós somos. Já temos nos apropriados disso ou não. Consciente ou não. Mas somos. Como somos humanos, somos médios. Aliás, deixa eu parabenizar, porque as mamães vão fazer... Comemorar domingo, né? E hoje é dia do cozinheiro. Então, se tiver algum cozinheiro ou cozinheira aí, profissional, amador... É? E sabia que era o seu dia? Então, sinta-se parabenizado e felicitado, pois hoje é o seu dia também. E domingo também. Dia das mães todo dia, né? Mas a gente escolhe aí uma vez no ano para estar comemorando. Então, já estou aqui felicitando todas as mamães. É Rita. Graças a Deus, eu até agora estava enxergando o seu nome, Ana. Eu estou bem. Então, eu vou pedir ajuda a vocês também no slide, viu? Dedé, está enxergando bem? Vou precisar de sua ajuda. Gente, nós vamos falar de médiums. E nossa aula tem o seguinte objetivo. O objetivo geral é a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Por isso eu fiz aquela pergunta. Quem é humano e quem é médium? Como eu vi que todo mundo estudou, todo mundo levantou a mão para as duas coisas. Eu já fiz isso em outras turmas e algumas pessoas não levantaram nem para ser humano. Mas como a gente acolhe todo mundo, aqui o lema é nenhum a menos. Então, se é extraterrestre, venha também... Aliás, seria uma experiência riquíssima, hein? Tem um extraterrestre aqui para trocar, falar como é a mediunidade lá, como são os médiums. Seria ótimo. Então, esse é o objetivo geral. Se vocês saírem daqui, ainda que não acreditem plenamente no que eu vou falar, mas estados a pesquisarem, a buscarem a resposta de vocês, o meu dever vai ter cumprido. Vocês não disseram, não, eu ainda não estou convencido que sou médium. Ok. Mas, uma pulguinha ficou ali atrás da orelha. Alguma coisa que foi falado lá, mexeu comigo. Então, eu vou para a pesquisa. Ok. No final, eu vou sugerir algumas bibliografias. Tem muito mais, muito mais. É um tema muito vasto e muito discutido. Mas seria importante que vocês descobrissem por vocês mesmos, ficassem estados a pesquisar. Porque, na verdade, nós estamos falando de nós. Como objetivo específico... Gente, eu botei a cadeirinha ali porque eu quebrei o dedo e, de vez em quando, eu posso dar uma sentadinha porque, de vez em quando, ele lembra que está quebrado para mim. Então, eu vou. Está certo? Dede, lê ali para mim que eu não estou lá nessas belezas não, por favor. Nos brinde com o tom de sua voz. Boa noite. Objetivos específicos. Primeiro, mostrar que todos somos médiums, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Segundo, mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os Espíritos. Terceiro objetivo, explicar de que forma se dá o surgimento e desenvolvimento da faculdade mediúnica. E o quarto e último, mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e seus objetivos. Que voz bonita, gostei. Ó, só lembrar uma coisa. Essa aula costuma ser bastante participativa. Pergunte o que vocês quiserem. Se eu não souber responder, a Delmo responde. Tá? E o microfone vai estar à disposição. Levanta a mão, porque todos querem ouvir a voz. A gente já ouviu a de André. Mas eu tenho certeza que tem vozes maravilhosas aqui. Eu quero ouvir de todos vocês. E a Delmo está com o microfone. Só você, mas alguém, nosso amigão ali também. Então levanta a mão e faz a pergunta para ser compartilhada com todo mundo. Não tem pergunta boba, não existe isso. Toda pergunta é válida. Então coloquem para fora, coloquem as experiências de vocês. Concordem, discordem, não tem problema. A gente está aqui para conversar sobre isso. A primeira parte é mostrar que todos nós somos médios em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. É mais do que independente de crença. É independente de idade. É independente de raça. De sexo. Não importa. Ser humano, médio. Ser humano, médio. Eu afirmo isso com muita tranquilidade. É ser humano, é médio. E aí embaixo ele fala, aqui ele fala no terceiro, não, no segundo, né? Pela afinidade, pela sintonia com os espíritos. E a gente vai falar numa coisa, eu não gosto muito da expressão grau. Mas eu vou usar, porque é muito usado, a grau da média unidade, né? Grau é um pouco ruim, porque às vezes a gente projeta que, ah, se ele tem um grau a mais de média unidade, a gente às vezes confunde média unidade com moralidade. Então se o cara é mais médio, é o médio mais ostensivo, então ele parece que ele tem um grau a mais do que eu, né? A gente está acostumado a grau ser sempre alguma coisa, geralmente a gente se associar, ele é do segundo grau, eu sou do primeiro grau. Então ele estudou mais do que eu, né? Então eu não gosto muito do uso, mas a gente vai ver logo aqui à frente, que por que a gente deve estudar o médio. Médio e média unidade, vocês viram com o Roberto na aula passada, e eu estive aqui. São temas imbricados, é uma continuação do outro. Uma a gente está falando da faculdade, e outra a gente está falando do intermediário que possui aquela faculdade e que vai fazer esse intercâmbio. Então eles são, muitas vezes eu vou voltar a conceitos que já foram tratados, que já foram discutidos, mas é porque as coisas são muito próximas. A próxima aula de vocês eu acho que é desobsessão. É obsessão e a décima terceira é desobsessão, não é isso? Que também tem muito a ver com o que a gente vai estar tratando. Está certo? Agora, por que estudar a média unidade? Aquilo ali são princípios primados que regem o Espiritismo. A existência de Deus, e eu grifei ali a continuidade da vida após o perecimento do corpo físico, o Espírito imortal. A média unidade e essa faculdade que nós temos ajudam muito a nós percebermos isso, a continuidade da vida. Porque nós temos contato com quem está lá. Se você tem contato com quem fez a passagem, você, sei lá, encontrou seu avô, seu bisavô, você não vai ter dúvida que ainda ela continua. E a média unidade, essa faculdade, nos traz isso, nos dá essa certeza, nos dá essa convicção. Então ela ajuda nesse processo. O outro é a prática da média unidade como forma de integração, como forma de interação entre as dimensões. São primados do Espiritismo. Você é espírita, aquilo ali, você começa ali, naquilo ali. Pluralidade das existências da reencarnação, pluralidade dos mundos e a lei da evolução. Então, principalmente aquelas duas grifadas têm muito a ver com o tema de hoje. A média unidade, ela lhe ajuda a você perceber uma outra dimensão. A você ter a convicção que existe algo além da vida. Existe vida além da vida. Existe vida além da vida. Então, quando você tem esse contato por meio de sua média unidade, ou de alguém mais ostensivo, você tem a convicção, olha, eu estive com o meu avô. E ele desencarnou. Então, não acabou. Ainda a vida segue. E a média unidade permite que a gente tenha esse acesso. Por isso eu grifei ali, porque esses são dois primados importantes. Eu trouxe também um dos milhares conceitos que nós poderíamos usar sobre média unidade. Eu não acho mais importante a gente saber o conceito. O conceito é muito para ser didático, para que a gente processe algum tipo de raciocínio. Mas não é fundamental para o que a gente quer. Mas a média unidade, eu trouxe esse conceito aí, que é de Adena e Novaes. Um, dois. Se você pegar livros de Adena e Novaes, você vai ver outros conceitos. E ele mesmo diz que é muito difícil conceituar a média unidade. Mas ele coloca ali, a média unidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente. Nós vamos ver isso. Médios conscientes, médios inconscientes. Com seus semelhantes. E aí esses semelhantes, eu não grifei, mas não é semelhante só para o ser humano. No caso do fenômeno médio único, eu também não gosto da palavra fenômeno. Deixa a gente um pouco distante dele. Mas o acontecimento médio único, existe a semelhança, existe a proximidade, a vibração. E nós vamos ver todos esses detalhes. Mas essa semelhança aí, em outro estado psíquico, é a utilização dos sentidos físicos. Nós temos cinco sentidos físicos, a gente está falando de um sexto sentido. A gente usa muito... Isso tem um filme, até ótimo, não sei quem já viu aqui, chamado Sexto Sentido, que trabalha um pouco essa questão. É uma faculdade orgânica. Orgânica de quem? Está ali a pesca de novo. Quarta pergunta, já que eu vou fazer. Orgânica de quem? Do organismo perispiritual. Mas é uma faculdade orgânica. Isso é importantíssimo. Para ser médio de unidade, precisa intercâmbio com desencarnados. Se não é animismo, é psiquismo, é psicologização. Tem uma polêmica aí. Então a gente está falando que só é um fenômeno mediúnico, eu vou usar fenômeno na falta de um acontecimento mediúnico, se houver um espírito desencarnado, correto? Não é isso? Vocês já ouviram alguém dizer que é um fenômeno mediúnico de encarnado para encarnado também. Vocês já ouviram isso ou nunca ouviram isso? Nunca ouviram? Então, vocês já ouviram falar que há mediunidade de desencarnado para desencarnado? E aí? Será que essa definição é tão completa assim? Porque por essa definição, eu não sei se vocês concordam comigo, se tem que haver intercâmbio com desencarnado, então de desencarnado para desencarnado não seria mediunidade. Concorda? É o que está escrito ali. Para ser mediunidade, precisa haver um intercâmbio com desencarnado. Se não é animismo, é psiquismo ou psicologização. Ok? Então, de encarnado para desencarnado, de encarnado para encarnado, cadê o desencarnado? Para a gente falar em mediunidade. Isso é uma controvérsia que não é o mais importante. Eu acho que alguém fez essa pergunta na aula passada aqui, pode ser de outras aulas, foi você que fez, né? assim, de encarnado para encarnado seria uma questão mediúnica. Minha amiga, você está sem crachá? Está. Não, está escondido. Está virado. Aí ficou pior ainda. Ângela, diga, Ângela. Foi justamente essa questão que me suscitou uma pergunta porque, então, eu lembrei de uma linha que ela é clara e evidente, ela vê chakras, ela trabalha com isso, e aí eu me questionei, então, teria, então, seria, ela não teria essa mediunidade por si só, ela vê porque existe um intercâmbio com o mentor dela, o desencarnado, no caso, para ela poder ter aquela faculdade, aí a pessoa respondeu, não, é uma mediunidade, mas é ela mesma que vê. Ela mesma. Então, surgiu essa dúvida por isso, porque dá-se a entender que só é mediunidade se existe um intercâmbio entre o físico e o espiritual. Essa é uma controvérsia, quer dizer, vou dar outro exemplo. Por exemplo, eu estou encarnado, acho, Dedé está encarnado, aí ele dorme e vem numa reunião mediúnica em desdobramento. Nós dois estamos encarnados. Quem veio na reunião mediúnica? O perispírito dele, e ele veio e deu uma comunicação. São dois encarnados, mas Dedé, nesse momento, não está na mesma dimensão que eu. Ele está encarnado? Ele está aqui? Não, eu perco o espírito dele. E aí? Isso é mediunidade? Houve esse... E aí? Estamos em... O que é que vale? O fato de nós dois estarmos encarnados ou o fato dele, nesse momento, estar em outra dimensão? Mas isso não é o mais importante. Eu estou polemizando só para dizer a vocês que isso não é o mais importante. se o fenômeno ele é anímico, nosso, é o fenômeno de um espírito? É ou não é? Se eu dou uma comunicação e ela é anímica, 100% anímica, ela deixa de ser a comunicação de um espírito? Porque eu acessei meu inconsciente, por exemplo, e fiz a comunicação, ela não deixa de ser a comunicação do espírito. Então é isso que é o mais importante. E ela deve deixar de ser acolhida? De ser trabalhada? Só porque é nossa? Não é verdade? Então assim, eu sei que é uma coisa que a gente procura, não, eu quero saber se é, se não é, mas o mais importante, a comunicação de um espírito encarnado ou desencarnado, ela deve ser acolhida, ela deve ser trabalhada, e essa é uma grande preocupação. Quem aqui já teve alguma sensação de uma comunicação, alguma coisa, e ficou com aquela pulga atrás da orelha, ele é meu ou não é? Falo ou não falo? Alguém aqui já passou por isso? Foi o ar-condicionado ou é porque passou? Ah, já tem aquela, levantou tão rapidinho, não sei se foi o ar-condicionado. Então, alguém quer falar com a gente sobre isso? Tem alguém que quer compartilhar esse tipo de experiência? Minha amiga ali levantou, já chegou, já chegou logo arrebentando. Venha, traga logo. Chegue. Não, na comunicação, eu ficava muito preocupada com essa questão do filtro, não é? É meu ou não é? É animismo? É coisa da minha cabeça? Como é que eu vou saber se é a comunicação do Espírito? E aí eu ficava parecendo uma atitude quase que policialesca, porque eu não queria que fosse de, sabe? Eu queria ter certeza que era realmente do Espírito, não é? E aí, teve uma vez que o meu mentor veio e deu uma comunicação dizendo que eu ficasse tranquila, que eu acredite, que eu confiasse, não é? Que eu confiasse tanto na espiritualidade como em mim. Que se eu não tinha essa intenção, se não era da minha índole, por que que eu estava me questionando? E a partir desse dia eu vi de uma forma diferente e comecei a fazer a distinção, inclusive com comunicações que eram de conteúdos que ocorriam durante o dia, que às vezes nas comunicações eles de alguma forma vinham, até por conta da atração, da questão da energia que a gente atrai e conteúdos realmente que eram pertinentes ao trabalho da noite. E aí eu fui me adaptando, me adaptando, mas assim, eu estava conversando sobre isso agora lá fora, sobre essa coisa de é meu ou é da minha cabeça? Que eu vim na curiosidade, né, de fazer esse curso e quando cheguei aqui eu tive uma surpresa porque ele é, ele traz uma visão totalmente diferente porque eu sou da época do égide, entendeu? não querendo entregar a minha idade, já entregando, né? E assim, então agora universidade livre do espírito e eu vim por uma curiosidade que uma amiga minha me passou que era muito bom esse curso. Aí eu vim fazer e assim, que eu estou encantada com a forma, a abordagem, a forma, inclusive, científica que é trazida, comparativa, cuidadosa, respeitosa e também estou tirando, claro, minhas dúvidas que a semana passada eu tirei várias, meu Deus, eu tenho isso, eu não tenho, que coisa horrível, como isso é desconfortável, entendeu? E aí o colega seu veio e falou realmente que é uma situação desconfortável e que, mas que é da mediunidade da pessoa e que é para a pessoa aprender a conviver com aquilo, né? Então está sendo muito positivo para mim porque é uma revisão diferente, entendeu? que agrega, que traz, né? E que eu estou adorando mesmo. Poxa, que bom, como é seu nome, meu bem, que daqui, eu não estou chegando daqui, imagina aí. Dove, Dove Nildes. Dove Nildes. Dove, é muito bom você ter compartilhado essa experiência porque é o comum. Eu passei por isso, de vez em quando ainda passa uma coisinha ou outra, mas é o normal a gente ficar se questionando, é meu, não é meu e trava, o que é que vão pensar e se for meu e se tiver alguém, quer ver uma coisa, e se tiver algum vidente vendo que não tem ninguém do meu lado e eu estou aqui dizendo que é do espírito e ele está vendo que não é, como é que eu vou ficar. Então tem todas essas censuras que nós colocamos em nossa cabeça. E aqui, o Harmonia, eu estou aqui desde 2014. A gente dizia lá, eu sou espírita desde que eu me entendo como alguma coisa, tá? Mas assim, cheguei aqui em 2014 e a gente dizia sempre que as pessoas vinham ou pelo amor, pela dor, eu vi isso a vida toda. Tem uma terceira vertente que foi essa sua aí agora, pela curiosidade, pela necessidade de se descobrir, pela necessidade de saber o que está acontecendo comigo. Se não é comigo, o que acontece com meu filho, com meu vizinho, né? Existe mais alguma coisa? Então pela dor a gente vem normalmente pela perda de um ente, por ter tido algum tipo de desequilíbrio, pelo amor é uma coisa que você sente essa necessidade, é um negócio quase que inexplicável e pela curiosidade é isso, olha, eu quero ver o que é que está acontecendo, né? Eu quero aprender. Minha amiga aqui tem mais um depoimento. É, justamente isso, um depoimento. Você estava falando dessa questão de essa censura de ah, se é do mérito, se é médico, se não é. Eu vivi isso justamente porque eu sou epitoplasma. E no início, quando eu comecei a me descobrir, foi que falaram que seria uma imunidade de efeito físico, mas que as pessoas realmente não têm interesse, né? Porque no meu caso é a minha energia que impacta o ambiente e realmente existe um descaso nesse sentido, se você não é um médico psicológico, enfim, Então na última aula eu comecei com o professor no final da aula e ele disse que aqui no Harmonia se trabalha isso, se ajuda a se desenvolver e aí fiquei muito feliz, né? Eu saí daqui com a ideia realmente de que o Harmonia é um centro de desenvolvimento humano. Eu saí daqui realmente muito feliz depois de meio que bater a cabeça em muito lugar por aí tentando entender melhor isso e a canalizar como eu disse para ele essa energia de uma forma positiva e não da forma como acontece os eventos para não dizer fenômenos na casa. Então foi justamente esse sentimento de acolhimento que eu tive. Eu falei até com o pessoal hoje eu já estou querendo pular para o terceiro ciclo correndo. Não salta. Que bom que você já teve. Prepare toda essa energia para o dia 26. Já que a Delmo lembrou eu vou até me permitir a Delmo contar uma experiência que eu vivi na média única do básico. Eu três vezes na minha vida eu digo que eu tive o choro da alma. Uma emoção que não adianta eu não vou conseguir passar para vocês não adianta o que eu fale vão faltar palavras. Três vezes na minha vida. A terceira e última até agora eu estou doido para viver outras eu estou caçando aí mas tem que ser verdadeira então não adianta. Foi na média única do básico. E aí eu estou falando em 2015. Então só estou falando isso para reforçar para vocês que é uma experiência maravilhosa dia 26 é um domingo domingo ninguém está preocupado com nada tá venham porque se permitam se permitam se quiser escrever escreva escreva enfim todas as experiências vai ter efeitos físicos nós já vimos lápis mexendo e no efeito eu posso dar algum spoiler mas é só da parte técnica quando vai fazer efeitos físicos a gente pede que todo mundo se afaste eu estou falando a gente mas eu não sou do ciclo hoje ou não mas já fui então assim você se afasta da mesa e o objeto está lá só para ter a certeza porque se estiver muito próximo pode ser que alguém sem querer bata o pé e o lápis corra por exemplo então para ficar bem evidente que não é esse tipo de influência então a gente deixa afasta todo mundo para que vocês possam se mexer alguma coisa tem que explicar aquilo ali tá e se você falando do efeito físico todo mundo sabe como começou o interesse de Kardec não vou falar do planejamento espiritual e tal não é isso não vamos falar daqui eu gosto de fazer muito paralelo da parte espiritual com o que a gente vive aqui aí eu vou pegar o gancho ali de dor e falava o seguinte essa censura que ela teve essa dúvida é meu não é faço não faço a gente só tem no campo da média unidade ou a gente tem essa auto sabotagem essa censura a gente faz com a gente no normal no nosso dia a dia né é uma coisa que está em nós quantas vezes aí acho que eu vou falar não vou mais não mas sério não vamos me achar ridículo aqui uma simples pergunta quantas vezes você se censura fala não perguntar isso é muito bobo né talvez todo mundo queira fazer a mesma pergunta mas ninguém está com coragem de perguntar porque acho que é muito básico e vou me achar né então imagine imagine algo que você está descobrindo que está ali em você que é a média unidade e que você não sei é não é então isso é natural e isso não acontece só com a média unidade né isso acontece no nosso dia a dia se você está no trabalho eu acho que eu vou dizer uma coisa para ela que ela está primeiro assim não vou dizer não porque aí não sei não é assim que a gente faz então não é diferente imagine com um fenômeno um acontecimento que você fica nessa incerteza e a depender do meio que você anda você pode ser realmente pode ter um preconceito com isso né então o meio que você anda também ajuda esse desenvolvimento mas que bom que você percebeu que aqui a harmonia de desenvolvimento humano é mais isso do que qualquer outra coisa esse é o objetivo e naturalizar a média de unidade é uma das formas vamos lá uma definição de médium que não é minha é uma definição de Kardec todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium essa faculdade é inerente ao homem só corroborando com tudo aquilo que a gente já falou todos nós somos médium eu acho que eu não coloquei aí eu não sei se está no próximo slide mas acho que não porque essa é é uma definição lato senso dele abrangente depois ele vai falar também ainda nesse item 159 ele fala embaixo olha isso aí coloca todo mundo como médium mas daqui pra frente eu vou tratar médium ou ostensivo quando eu colocar a palavra médium eu estou falando mais de quem é ostensivo do que da média unidade vamos dizer assim mais branda então ele faz ele faz o lato senso ou seja, engloba todo mundo depois eu vou falar em alguns momentos eu vou falar estrito senso eu vou falar só dos médios ostensivos mas pra não ficar repetindo eu vou colocar médium entenda isso como aquele que tem e o que é que difere o médio ostensivo Rita, você estava estudando o médio ostensivo essa vale dois pontos porque é direto o médio ostensivo do médio que não é ostensivo do sensível o que é que você poderia dizer a sua voz todo mundo quer ouvir eu vou passando o microfone nem precisa pra cantar todo mundo vai falar aqui eu quero ouvir todas as vozes eu acho que é sensibilidade eu não estudei tudo não chegou nessa parte não chegou nessa parte mas está bem está bem vá continue no meu entendimento seria a sensibilidade o ostensivo é o que vê o que atua e o outro é que parece que não é mais é não mas a linha não é diferente disso não o ostensivo é aquela coisa mais aparente é aquela coisa mais clara mais perceptível que não deixa de ser isso que você falou a sensibilidade Keyla pediu o microfone foi? ela não pediu não? ela fez assim ela fez assim e recolheu mas até até o final até o final até essas duas aulas Keyla vai falar aqui com a gente também então vamos lá o ostensivo é isso a ostensividade esse médio estrito senso é aquele que tem aquela faculdade mais aparente de forma mais clara tá mais acessível é isso e lato senso é o que diz essa definição todos nós somos médios não porque a gente acabou tocou um pouco a gente vai tocar muito mais mas assim médio unidade a faculdade a ostensividade da faculdade ela tem a ver com moral com grau de evolução ou seja você é médio ostensiva você não é Keyla é isso necessariamente quer dizer que Keyla é uma pessoa mais evoluída do que você o que é que vocês acham tem a ver com isso não né já pegou esses são livros mais antigos mas que valem muito que falam isso vamos lá vamos lá na minha opinião a questão da pessoa vem com a mediunidade ostensiva inclusive pode ser um fator até que tire do caminho da moralidade se ela não se educar se ela não entender o propósito dessa mediunidade e acabar desviando por ser mais chamativa por ser mais aparente como você falou a pessoa acaba recebendo uma maior atenção para aquela mediunidade isso pode subir a cabeça pode alimentar a vaidade o egoísmo o orgulho que é o tripé da misericórdia e a pessoa pode se desviar totalmente do que ela planejou para a encarnação com aquela mediunidade e ir para o lado totalmente contrário então não tem a ver a gente planeja uma coisa agora o que essa mediunidade vai como essa mediunidade vai ser usada se ela vai ser usada para a pessoa ser incentivada ao estudo ao trabalho do bem ao serviço é uma coisa agora se a pessoa vai usar essa mediunidade para ganhar dinheiro para fazer fama ou seja para se beneficiar e olhar só para si ela pode ir para o caminho totalmente contrário da moralidade muito bem eu vou pegar esse gancho dela para dizer uma pessoa que se envaidece né e desvia vamos dizer assim a finalidade do servir da mediunidade foi a mediunidade que fez isso com ela a mediunidade ela não é boa nem má a mediunidade é neutra é uma faculdade o que você faz dela é que vai te levar para um caminho ou outro eu vou até contar por exemplo um dos dos médiums que trabalharam com Kardec na codificação se matou porque não pela mediunidade vai dar de outros fatores então a mediunidade não vai levar é como tem gente que diz assim eu acredito muito nisso o dinheiro faz o cara não 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 você sempre foi aquilo e quando ganhou o dinheiro você se mostrou aquela sua falsa humildade se revela porque você precisava de mim você estava ali ah Luiz ah Luiz no momento que você ah Luiz foi o dinheiro que fez isso com você né então foi a fama alguma coisa assim quer dizer você apenas se revelou então a mediunidade ela é neutra ela não é boa ela não é má ela é uma faculdade o uso dela sim é o que você vai fazer ah mas eu quer ver a vaidade tipo assim eu sou mais ostensivo do que Rita mas ninguém está notando ninguém está chegando após a reunião e diz pô Luiz que comunicação maravilhosa foi bezerra hein você recebe espíritos no alto padrão eu só recebo obsessor aí olha olha meu ego existe um um livro ele é fino mas é interessante para ver esse desvio chamado aconteceu na casa espírita você já viu isso? alguém já leu esse livro? e aí ele trabalha como a falange espiritual querendo vamos dizer destruir aquela como é que ela trabalhava nesses pontos opa ali tem um vaidoso opa ali tem e aí começa a atingir não é a média unidade porque ela é neutra é você é você isso é que é importante acho que alguém quis falar tá deu André? duas duas só? eu já tenho muito mais a média unidade ela é do espírito ou do encarnado assim da pessoa encarnada a primeira dúvida é essa pode mandar outra logo que eu já não vou responder a primeira eu já não respondo a segunda logo se positivo de que forma a encarnação limita a média unidade estou falando como a ostensiva né se for positivo é assim de que forma ela limita essa média unidade é ostensiva ela é adquirida ou ela é as redes trabalham eu aprendo a ser ostensiva ou ela é tá tá ok eu vou fingir que sei a resposta a gente acabou de ver que a média unidade é uma faculdade tava lá na imagem anterior uma faculdade orgânica e perespiritual agora eu vou devolver com a pergunta essa agora vale meio ponto você encarnado tem perespírito e aquele desencarnado tem perespírito então ela tá onde a média unidade ela tá no encarnado senão não há conexão né se só um tivesse como é que o outro ia chegar é do perespírito mas só tem perespírito no encarnado e o desencarnado não tem mais perespírito por exemplo se a média unidade tivesse no duplo etérico já ouviram falar vocês estudaram aqui os corpos as camadas estudaram tudo isso e se fosse no duplo etérico que perece junto com o corpo né não seria possível pereceu como é que você vai você passou pro outro plano você não tem duplo etérico ela tá ali e acabou mas não é no organismo perespiritual então tem lá e tem cá e por isso nós falamos que existe a média unidade desencarnado para desencarnado desde que dimensões diferentes não vimos isso então ela tá no organismo perespiritual essa foi a resposta um a dois qual era a minha positiva pronto se a essa média unidade que você tratou é a lato senso sim sim aí a ostensiva ela é trabalhada ela é adquirida com o passado da internação ou a gente já nasce com ela bom a ostensividade na verdade a média unidade ela pode ser desenvolvida ela pode ser trabalhada se você me pergunta assim uma pessoa que tem uma média unidade muito branda ela vai se tornar um médio ostensivo eu não conheço eu não conheço um caso de que sai do 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 um para o dez tá a ostensividade ela geralmente você tem essa ostensividade mas você trabalha você conhece ela você se apropria você sai da ignorância de uma faculdade que você tem mas que por algum motivo você já está sentindo você sente claramente você sente a presença do espírito daqui a pouco alguém fala com você você procura cadê eu vi e entrou ali você vai falar com a pessoa não é cadê cadê essa pessoa sumiu Chico Xavier Divaldo Franco ia falar com o pessoal ia pedir aos outros você tá vindo porque senão eu não vou nem falar um caso desse quer dizer com quatro anos e meio Divaldo falava com a avó não é isso descreveu a avó então assim ele tinha essa ostensividade Chico Xavier também agora que você desenvolve sim você não é bom de matemática você começa a estudar você desenvolve talvez você não vire Einstein provavelmente não vai né mas que você consegue se apropriando e saindo da ignorância você não é da burrice do desconhecimento sim você pode ir trabalhando aquilo e desenvolvendo agora sai do zero assim zero hoje é o maior médio que eu conheço eu não conheço casos desse mas sim o desenvolvimento é possível e aliás aqui nós temos uma média única desenvolvimento né a partir do ciclo 3 essa porta que já está ali aberta vai ser escancarada pra que vocês trabalhem pra que vocês exercitem isso mas dia 26 é a primeira grande oportunidade de vocês experienciarem isso viu mas não sei se respondi mas que você pode trabalhar e desenvolver sem dúvida eu também ouvi uma pergunta no meio da segunda dele que foi a seguinte como é que se a gente tiver uma mediunidade ostensiva se a encarnação pode limitar você fez essa pergunta não viu porque eu ouvi essa eu estendo uma mediunidade ostensiva se a encarnação pode limitá-la tá correto? pronto eu diria que não a encarnação mas você pode optar uma coisa fundamental e nós vamos ver mais a frente eu vou chegar aí que vai ser meio que respondido isso aí é uma coisa chamada vontade vontade tem que haver vontade então se você não tem vontade desse desenvolvimento tem gente que tem horror né tem gente que vê que ouve mas meu Deus eu quero bloquear eu não aceito não tem gente vocês já devem ter ouvido isso eu tô falando vocês devem ter ouvido mas talvez alguém aqui já tenha passado por isso né de querer bloquear de não querer trabalhar aquilo mesmo que no planejamento tenha vindo para fazer mas eu posteiro não eu faço a sua pessoa então tem que haver a vontade aí algumas pessoas vão poder eu já tô antecipando perguntas né mas assim sempre tem que haver vontade eu não quero e eu vejo tem muito disso aí eu poderia dizer pode ser controverso não o que falar mas existe uma vontade inconsciente disso que já veio que já veio que já foi do planejamento mas você quer bloquear mas veio então a encarnação limitar não mas o que você vai fazer dela sim você não vai diminuir porque mas você vai estancar porque você não quer trabalhar algumas vezes arrebentam sua porta você não quer ir também mas não é a encarnação que vai limitar mas o uso que você vai fazer dela tá assim como você pode desenvolver você pode segurar um pouco mais bom eu trouxe isso aí na verdade é um quadril só pra falar do animismo e um pouquinho da mediunidade e vocês vão notar eu poderia botar uma lista ali muito maior muito maior e vai ter aqui desse lado de cá a gente vai ampliar um pouco essa lista mas pra você ver que existe é tão sutil a coisa muitas vezes e que há uma correspondência entre fenômenos anímicos e você tem uma correspondência no fenômeno mediúnico por exemplo o que seria a telecinese é o movimento de corpos você tem ali também tá na materialização na batida na movimentação de corpos você tem mediúnico e você tem anímico isso é possível tá sem que se passe pela mediunidade a parapirogenia nome lindo isso aí é combustão e você vai ver que na mediunidade também física você vai ter o fenômeno de combustão medrado 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 José Medrado mesmo trabalhava muito com fenômenos materiais e ele um deles era combustão e ele parou de fazer justamente porque tocou fogo lá em meio de coisa na casa onde ele estava ele disse é melhor parar porque o negócio está dando prejuízo e ele parou mas ele trabalhava com combustão mediunicamente tá e ali eu botei telepatia que é a capacidade de comunicar é capaz de você fazer como eu posso de repente pegar o pensamento que Tadeu está tendo ali agora e não ser um fenômeno mediúnico ser anímico essa captação mas ele pode vir por meio da mediunidade também ok é só para mostrar como há paralelos uma correspondência ali e um e outro ali a gente vai tratar hoje daqui do lado mediúnico a gente vai tratar com mais um pouquinho mais detalhes Kardec nos trouxe de forma didática uma separação em dois tipos de fenômenos mediúnicos tá e ele tratou do tema com efeitos inteligentes e de efeitos físicos tá e a gente vai ver agora o que é que um nos traz o que é que o outro nos diz a respeito efeitos físicos dadé eu tô mal de novo por favor efeitos físicos para os de efeito físico ação sobre a matéria o espírito busca um fluido animalizado de um encarnado que amane em abundância daí combina seu próprio fluido mais fluido do médium mais fluidos do meio ambiente com esta mistura satura os espaços interatômicos e intermoleculares da matéria é com o pensamento e a vontade que o desencarnado age sobre os fluidos e radiação a vontade dirigida poderá mobilizar os fluidos e direcionar a outro mesmo a distância isso que é a felicidade é obrigado até essa é uma descrição que quem nos trouxe foi Kardec do efeito físico de como ele ocorre há fluidos do ambiente fluidos do médium e fluidos do próprio desencarnado eles saturam o ambiente e promovem os fenômenos chamados fenômenos de efeitos materiais esse de efeitos físicos tem uma particularidade alguém sabe o que é que tem que distingue assim de forma muito claro o efeito físico do inteligente o que é que você diz assim eu posso afirmar aqui isso aqui se acontecer efeito físico esse eu posso afirmar e diferir do inteligente alguém consegue me ajudar nisso aí Rita Rita engateou bem aqui quase levantou está quase correndo alguém saberia dizer assim é uma coisa que realmente diferencia que é o fato da percepção geral se houver uma materialização aqui não adianta dizer ah eu vi se eu vi pode ser minha média unidade que me permite estar vendo aquilo se ninguém viu não é uma materialização eu fiz uso da minha média unidade e consegui ver ali a materialização do espírito eu consegui ouvir a batida né uma mesa que levitou bom sou eu que estou vendo quem lá viu também só nós dois não é efeito físico efeito físico ele age sobre a matéria é algo que se acontecesse aqui minha amiga vai produzir no dia 26 para vocês olharem e assim dia 26 é uma coisa que todo mundo percebe e percebe por onde percebe pelos nossos sentidos mesmo você vai ver todo mundo vai ver levitar aqui a mesa isso é efeito físico foi isso que aguçou a curiosidade de Kardec bom uma mesa levanta onde é que está isso a mesa ela pode se animar ou seja ela pode produzir o efeito possível às vezes ela estava aqui vou dar uma volta vou levitar então ele disse olha tem alguma coisa e a mesa poderia responder a perguntas peraí o raciocínio como um pesquisador né como discípulo de Pestaloz ele disse olha não é normal uma mesa levantar não é a vontade dela ela levitar não é pela vontade dela e ela ainda consegue responder algumas coisas ela consegue fazer movimentos vai para a direita eu vou e ela vai então tem alguma coisa ali que está fazendo isso isso aguçou a curiosidade dele de saber tem algum fenômeno ali acontecendo e tem que ter alguma explicação e aí ele começa no primeiro momento ele não se interessou muito viu muito charlatanismo que é bem diferente de animismo a dúvida é meu ou não é ok agora ter certeza que é meu e eu estar falando como se não fosse é charlatanismo né dizendo o que está falando é espírito tá e é charlatanismo a dúvida trazendo um conteúdo meu ou do meu inconsciente aí é animismo e ok ok ser trazido mas Kardec se debruça a partir daí então como ocorre o fenômeno é um fluido do ambiente é um fluido do espírito desencarnado e é o fluido médio que preenche o espaço e permite que o fenômeno ocorra com a percepção de todos e aí pelos sentidos tá isso difere claramente o 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 exemplos efeitos físicos materializações sonoros luminosos combustão que eu acabei de citar a questão do merda transporte quer trazer realmente objetos mudar objetos de lugares inclusive objetos do plano espiritual inclusive curas e aí curas a gente tá falando de muita coisa tá falando do passe por exemplo é uma das maneiras né com a imposição das mãos mas sempre tem vontade envolvida sempre tem sintonia sempre tem pensamento sempre isso tá presente tá e levitação escrita direta e voz direta a voz direta é a voz sai uma voz aqui que não é minha nem sua e nem é por mim pinta escrita direta a experiência de escrita direta não sei se vocês já viram algumas se vocês visitarem na internet claro que com algumas ressalvas dos a internet tem sempre é um mundo de coisa que você sempre tem que ir mais a fundo pesquisar mas escrita direta é botar uma coisa aqui dentro de uma gaveta ali e quando você pegar tem uma carta utilizando do fluido material tá exatamente quem quiser pesquisar quem quiser pesquisar um exemplo de escrita direta na bíblia tem em Daniel 5.5 exatamente como de materialização também você tem Jesus em cima do morro materializa Elias Moisés e aí Pedro João acho que Tiago disseram não vamos construir um templo aqui três tendas não é aqui que a gente tem a gente tem que lutar lá embaixo a gente tem que falar para quem precisa ouvir e não aqui construindo templos né isso é muito interessante e é um fenômeno de materialização eu tenho particularmente uma transfiguração não foi comigo foi com uma das melhores pessoas que eu tive o prazer de conhecer aqui tenho o prazer de conhecer uma pessoa fantástica não religiosa com muita religiosidade perguntando se é ele você é a segunda ela tem uma grande religiosidade mas não tem nenhuma religião nenhuma religião quando eu perguntava a ela você é de qual religião ela dizia assim eu sou da religião de quem acredita em papai do céu essa é a religião dele mas uma pessoa de uma bondade aquela pessoa que entra aqui é impossível a gente não olhar é impossível um abraço dela não lhe comover fantástica cria 50 crianças abandonou tudo pra viver a vida de mãe de todos que estão precisando é um negócio fantástico e ela me contou um episódio sem ser espírita sem que estudar a média unidade ela disse puxa eu queria compartilhar um negócio com você um dos filhos dela como todos pega porque assim a polícia achou no lixo leva pra lá sempre cabe mais eu mesmo lembro aqui é é a gente não não dispensa ninguém ela é desse tipo e um dos dos filhos dela era esquizofrênico o menino morou nos Estados Unidos com uma filha biológica esquizofrênico e teve uma crise e numa crise só que o menino era assim 20 anos 1 metro e 90 e poucos e forte não um touro e numa crise dessa pegou a senhora de 70 anos e bateu mas bateu com vontade machucando muito e engraçado que o filho mais velho dela de 60 anos deste tamanho não sei o que teve força pra segurar um monstro a força da necessidade de tudo que você quiser admitir que acompanhava enfim e ela disse quando foi lavar o rosto lavou o rosto ensanguentado ajudado por três filhas quando foi se olhar no espelho pra ver como estava a imagem era da mãe dela e não foi ela que viu todo mundo viu a imagem da mãe dela refletida o rosto dela não era o dela era o da mãe e aí as filhas disseram eu não sei o que é aquilo e ela estava impressionando ela estava me perguntando por que pode ser enfim porque ela não é uma pessoa ligada a isso mas é um fenômeno fantástico e é um fenômeno assim relatado é difícil você diagnosticar apenas com com fragmentos mais um fenômeno de transfiguração e porque a mãe estava lá não à toa a mãe estava lá efeito inteligente produzem comunicações inteligentes com as quais é possível aprender conceitos morais e filosóficos e aí alguns exemplos de efeitos inteligentes vidência psicografia audiência inspiração psicopictografia quando é de pintura é um negócio bom é um trava-língua bom psicopictografia psicofonia e psicometria eu não sei se alguém notou que a psicometria eu coloquei como um fenômeno de efeito inteligente mas ele estava também lá no anímico alguém chegou a prestar atenção que naquele quadril eu vou ter a psicometria vou falar rapidamente porque vidência todo mundo imagina é a sua capacidade é a faculdade que ele permite ver o mundo espiritual não é só ver espírito não é ver o mundo espiritual às vezes não é espírito é o mundo espiritual tá acessar essa dimensão espiritual aí você aí como é que você faz você está vendo o mundo espiritual você não quer ver você fecha os olhos e aí acaba todo mundo concorda ninguém concorda concorda ou não concorda tá Deus já disse que não Tadeu não vale Tadeu já viu essa hora então eu estou aqui eu tenho medo da minha média unidade e aí vem o espírito aí eu faço pam o espírito aí foi é assim que acontece Rita está dando pesca aqui eu já dei uma consultada aí no Google não se sim quem acha que sim alguém acha que sim fechei o olho acabou então todos acham que não todos acham que não você acha que não pronto e por que não agora tem que só a fundamentação não pense que vai tirar 10 porque marcou sim ou não é muito fácil o 10 justifique sua resposta em 35 linhas ou mais vamos lá como é seu nome meu bem que não estou enxergando nem de perto Alessandra eu acredito que não pelo fato de como você já é médio tem essa facilidade de estar vendo um espírito ele não vai simplesmente sair dali da busca da ajuda ou do que ele queira estar ali buscando só porque você fechou o olho ou só porque você não quer não acredito pronto você falou ele não sair dali então ele continua ali mas ele continuar ali significa que você continua vendo eram 35 linhas você já escreveu 15 faltam 20 então olha o que você disse você disse ele não vai sair dali porque eu fechei o olho ok mas ele não saiu dali mas se eu fechei o olho eu parei de ver você concorda com isso ou eu continuo vendo ele está ali ainda isso aí nós concordamos ele não foi é eu acho que não aí você não vê com o olho fechado acho que não ele não vê mais vamos lá vamos lá assim eu diria que você pode não ver mas você talvez sinta a presença dele mesmo fechou o olho você não viu mas sabe que ele está lá sim ou seja é como se às vezes você sente até com a espetua eu não quero ver Rita mas eu sei que ela está aqui eu fico mas sinto há uma energia aqui há um calorzinho aqui eu digo Rita ainda está aí eu estou fingindo que eu não estou vendo é isso aí vamos lá eu vou chutar aqui que eu acho que chutar são 14 alternativas você vai acertar um momento não tem a ver com o olho físico ele está fechando o olho físico mas essa faculdade não tem a ver com o olho físico pronto isso eu estou dizendo assim porque eu não tenho essa faculdade não ouvi a voz de Tadeu mas vou ouvir agora boa noite professor Paulo na verdade eu aprendi porque eu sou repetente aqui eu fiz o ciclo 1 nunca tive nenhuma convivência com o espiritismo adorei estar aqui e repeti para trazer meu filho André então eu aprendi aqui que os sentidos nossos cinco sentidos são comandados pelo cérebro que é matéria e e a mediunidade ela é da mente para o espírito então mesmo que você feche os olhos você vai continuar enxergando eu tenho uma série de dúvidas você vai tirar tudo pronto Tadeu matou aí a charada você vai continuar vendo porque você não vê com os olhos físicos você não vê com os seus cinco sentidos a gente falou aqui de mediunidade perespírito para perespírito tá então não vai ser porque eu fechei o olho que ele vai desaparecer eu não enxergo Paulo eu já ouvi falar em 32 sentidos no ciclo 2 alguma aula sobre isso não tem 32 sentidos tem sentido olha eu nunca eu detesto números porque aí vem um cara e diz não são 33 mas assim muitos mais sentidos com certeza se são 32 eu confesso que eu não consigo lembrar eu falto descobrir os 15 ainda mas assim aí chega um cara e diz 33 então assim mas que são muito mais muito mais que nossa van filosofia não tem a dúvida mas a explicação de Tadeu de Angela não podia ser melhor Alessandra trouxe já algumas informações também e nosso amigo também porque é perespiritual não é com os nossos sentidos físicos a mesma coisa eu disse olha não quero lhe ouvir não adianta nada não adianta nada lá 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 não resolve assim que quando a gente é pequeno quer ver lá 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 e sai andando não vai resolver porque é do organismo perespiritual então vamos lá psicografia escrita né audiência a gente já falou ouvi inspiração aí vem uma outra discussão que alguns essa é a teoria realmente de doutorado tese doutorado inspiração é mediúnico intuição não é mediúnico é anímico alguém já ouviu falar aqui nisso intuição inspiração intuição é um acesso ao conhecimento próprio seu tá do seu inconsciente que você traz inspiração é mediúnico porque um espírito se aproxima e lhe dá alguma coisa bem sutil a inspiração é sutil pode ser apenas uma ideia você diz assim esse livro que eu escrevi é meu foi intuído ou seja eu fui saiu de um conteúdo meu que eu busquei lá no meu inconsciente eu fui inspirado se foi psicografado que é o caso de Chico Xavier Chico Xavier fazia psicografia não era uma inspiração a inspiração é muito mais sutil de repente é lhe dar ideia você não quer escrever sobre esse tema não não esqueça de botar isso e isso e você desenvolve ele lhe inspira uma música uma poesia às vezes o tema algumas frases tá algum caminho mas não é escrever a poesia se você escreve a poesia por meio da mediunidade você tá psicografando né mas aqui é uma inspiração é uma coisa mais sutil então como tema de doutorado são essas coisas né o cara escreve 500 páginas pra saber não importa isso não é o mais importante você tá trazendo um conteúdo do seu inconsciente válido você tá sendo inspirado pra isso válido também tá então você tem a psicografia a inspiração a psicopictografia a gente falou de medrado e ele faz tá que é a pintura mediúnica se vocês quiserem ver um médio bem interessante pintando são vários mas eu vou citar aqui Luiz Antônio Gasparetto você tem até ele Jô Soares entrevista com ele ele fazendo a psicopictografia inclusive tem tem vídeo dele pintando dois quadros com a mão um com pé e tudo em pouquíssimos minutos né ele é filho de Zíbia Gasparetto é ainda porque a gente sabe que não morre né continua mas assim Zíbia Gasparetto aquela autora de tantos romances espírito é a mãe dele ele ainda tinha um outro irmão que eu vou usar uma expressão horrível pra depois eu corrigir mas é bom mas a gente sempre usa isso que incorporava né medianizava com músicos e tem também entrevista com Jô Soares em que ele ele toca violão e tal ou seja eles três fazem o ministério da cultura né do Brasil podia assumir o ministério da cultura do Brasil um escreve livros outro pinta outro canta tá resolvido o problema só daquela família então o Luiz Antônio Gasparetto o Medrado tem vídeos e ele ainda faz e há reuniões específicas pra isso eu tenho em casa quatro quadros que eu comprei e que eu vi acontecendo o fenômeno são quatro quadros e todos engraçado eu tenho até foto aí mas infelizmente não botei no slide desses quadros é um de Picasso um de Renaud é o pior que o pessoal não tá comprando em minha mão não mas assim e que foram feitos todos em dois minutos dois minutos e meio quadros bonitos quadros interessantíssimos e foram feitos e eu vi porque eu participei dessa reunião num outro centro que eu frequentava SOS e foi feito isso pra arrecadar fundos tal pro centro e foi feito e o Medrado ainda faz e é muito interessante você ver como eles conseguem fazer de forma muito rápida e quadros bonitos e ali tem a psicometria alguém me ajuda o que seria psicometria? não tá valendo aqui tá estudando demais diga essa faculdade me lembra um filme que eu assistia quando criança de um assassinato que foi desvendado através de um relógio aqueles relógios antigos de cordão que lá no depois de todo o enredo do filme lá no finalzinho a menina pega toca sem querer no relógio no meio do gelo assim no chão e aí através daquele toque no relógio ela vê toda a cena do crime e aquele crime é desvendado lá no final do filme mas claro que na época eu nem sabia que existia isso hoje quando eu descobri a psicometria eu já fiz aquele pois é é exatamente isso a psicometria é a capacidade que o médium tem mas pode ser anímico também de pegar um objeto e naquele objeto ele pegar as impressões daquele objeto às vezes não é ver propriamente com a mente óbvio mas às vezes é sentir as sensações daquele objeto todo objeto imagina uma aliança que representa o meu casamento de tantos anos isso aqui tem energia isso aqui tem sentimento né e ele a capacidade de pegar e perceber e às vezes percebe eventos é hoje eu vou não vou não sei se eu vou lembrar o nome mas tem no youtube se você pesquisar também é existe um programa não sei se era na discovery num desses 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 canais em que mostrava médios de psicometria e que eles pegavam objetos de pessoas desaparecidas e ajudavam a desvendar onde elas estavam através de objetos mencionou isso? nos Estados Unidos na Rússia no Canadá utilizam isso casos às vezes arquivados há 20 anos 20 anos e a médium vai lá e pega e diz olha é assim tá ali teve um caso interessantíssimo de uns programas que eu vi que a médium pegou no objeto e aí ela viu a cena ela disse olha já tá morta procure rodovia tal quilômetro tal naquela direção e ela descreveu no mato tal a polícia foi dois policiais só sabiam utilizaram e ficaram pra ele disseram vou lá com ela vou falar mas não vou dizer a equipe porque pode ser loucura nossa maluquice vão ridicularizar essas dúvidas que nós temos vamos ridicularizar porque eu estou usando isso e eles foram fizeram uma busca enorme zero voltaram disseram falhou não é ladão ela pegou e disse é lá é assim vocês não procuraram o lugar certo e manteve o negócio ainda depois deu só mais uma informação preste atenção num defeito na mão uma deficiência na mão não sei porque eu estou vendo uma deficiência na mão e aí eles voltaram lá e vasculharam 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 tudo de novo já estavam pra suspender a busca disseram de novo não a gente está fazendo não tem porque ficar mais nessa quando eles já estavam pra sair um cara gritou lá do mato aqui achei e achou o corpo da vítima os dois que sabiam disseram assim quando foram lá e constataram que era a vítima que tinha um corpo pelo menos que alguém tinha ido provavelmente era a vítima tal não sei o que disseram assim deixa eu ver sua mão e o policial tinha um defeito na mão ela conseguiu captar até isso mas isso aí não é do objeto ela conseguiu ver para além disso seria uma clara evidência também envolvida mas por meio daquela energia ela acionou nela esse dispositivo ok mas é muito interessante e tem muitos casos forenses pra isso pra descobrir o que é que aconteceu e se vocês pesquisarem vocês vão achar com alguma facilidade isso aí então vidência nós já falamos psicografia escrever todo mundo conhece Chico Xavier fazendo isso de Valdo Franco audiência inspiração psicografia psicopictografia psicofonia que é bastante comum a gente faz esse tipo de trabalho aqui de psicofonia faz de cura que a gente já falou enfim daqui a pouco a gente vai falar dos tipos de reuniões aqui e a psicometria é isso como já foi descrito como acontece o fenômeno bom isso aí é um esquema que veio do livro evolução em dois mundos mas ali é espírito corpo mental perespírito duplo etérico corpo físico a gente pode dividir isso em mais camadas falar em sete camadas a gente pode falar em corpo astral corpo mental corpo causal búdico átmico a gente pode falar mais mas isso aí já ilustra razoavelmente Kardec usou tríplice de visão Kardec usou espírito perespírito e corpo físico ele não falou muito pelo menos nos primeiros livros e agora vamos lá esse carinha aí vale a pena falar todo mundo aqui tem pineal se você acha que não tem média unidade pelo menos você tem certeza que você tem a pineal é uma glândula pineal o que é esse carinha aí ela capta mas não gera o fenômeno está presente em todos os tipos de média unidade para alguns autores falam que a média unidade de efeito físico não passaria pela pineal eu particularmente discordo por mais alguns falam isso que os fenômenos de efeito físico não passaria pela pineal mas o que é que a pineal faz como disse ela não produz fenômeno o fenômeno está no perispírito não é isso nós já vimos isso no corpo perispiritual não está na pineal mas ela capta é ela que faz essa conexão tá bom o perispírito ela capta e traz isso para o corpo porque o que é que a pineal faz ela capta estímulo elétrico é o único isso aí é científico não estou falando nada de espiritismo não que ela transforma o impulso elétrico em neuroquímico ela pega o impulso elétrico e transforma em neuroquímico eu acredito que vocês já tenham visto agora tem acontecido muito entrevista de psiquiatras psicólogos não recomendando a gente dormir com o celular próximo já ouviram isso? não dormir próximo à nossa cabeça carregando principalmente ligado carregando eu era o cara que até pouco tempo atrás eu dormia praticamente com o celular apoiando meu travesseiro e carregando e ligado depois que eu estudei um pouco a pineal ele dorme um pouquinho mais longe ainda não consegui desapegar assim de botar onde ele deveria ficar não bem longe mas já já estou uns 5 metros dele e tem a ver com isso aí se ela capta estímulo elétrico e transforma em neuroquímico se eu tenho um celular o celular tem estímulo elétrico magnético concorda? então ele está atuando ali a noite inteira em mim será que eu regulo bem esse sono? será que me tranquiliza isso? e ele produz um hormônio o hormônio que a pineal produz é a melatonina que ajuda faz a gente relaxar e é produzido no escuro então ele regula aquilo ali ele é tão importante que ele regula o nosso ritmo o ritmo do nosso corpo todo sistema tem um ritmo e quem regula o ritmo do nosso corpo é a glândula pineal então ela tem a ver com média unidade mas ela tem a ver com muito mais coisas e olha que ela a pineal se você pega aqui entre a sobrancelha e você traça uma semireta aqui e aqui no meio da cabeça a interseção vai bater na pineal isso aí tem cerca de 8 milímetros 3 a 4 gramas e faz isso tudo que a gente está conversando então a pineal participa desse fenômeno que nós estamos conversando que é o fenômeno da média unidade um brasileiro chamado Sérgio Felipe Oliveira médico pesquisador da USP e da Universidade de Minas Gerais ele conseguiu fatiar essa pineal e descobriu a presença de cristais de apatita e ele entende que é por aí essa percepção e essa transformação então é bem interessante esse médico se você ouvir esse médico falar da glândula pineal porque ele tem um lado também espiritual que ele toca ele defende o tratamento médico relacionado ao tratamento espiritual ele é um cara que defende isso ele estuda bastante a glândula pineal é considerado em algumas outras religiões o terceiro olho eu vou falar de experiência minha eu sinto muito claro a energia aqui mas muito claro numa média única então é muito claro é como se estivessem enfiando um tubo aqui a energia é muito clara pra mim aqui e aqui são duas energias que assim se eu tinha duas quando eu estou com dúvida se é média única ou não quando bate aqui bate aqui eu digo já sei entendeu? e é essa menina aí que está trabalhando com isso então a glândula pineal vale a pena você pesquisar sendo espírito ou não entender o que ela faz com o nosso corpo como é que estamos de tempo eu tenho que entregar até meia noite mecanismo da média unidade o perispírito do médio se expande ok e o perispírito do espírito comunicante também se expande você nota ali não faz luzinha isso aqui isso aqui faz luzinha estou com medo de apertar explodir o negócio aqui como é que eu faço é o do meio é o estrelinha aqui pronto que maravilha aqui há uma interseção tá o perispírito do médio ele se expande o perispírito do espírito comunicante também o espírito comunicante vem bem vestido pra caramba paletói é um cara bem formal né e aqui é uma interseção aqui é uma captação tá mente a mente tá transmite as ideias e ela captura essas ideias e passa pro papel existe uma diferença o Kardec nos trouxe três tipos o médio mecânico semi-mecânico intuitivo o mecânico é aquele que a aproximação é tal que o espírito ele consegue mover o corpo físico mesmo ele consegue escrever tá aí faz uma escrita mecânica aí quer dizer que o perispírito do médio se picou e do espírito comunicante entrou quem assistiu o ghost tem aquele espírito que dá um pulo na 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 médium que achava que era charlatã mas era era médium e ele pula e incorpora e assume não é isso nem na mecânica é isso nem na mecânica é isso em momento algum você seu perispírito vai embora vai dar uma volta no parque o outro assume daqui a pouco diz volta aí você volta não é isso há um afastamento um pouco maior e o perispírito do espírito comunicante é capaz de mover o braço isso permite inclusive que até a caligrafia passe a ficar muito mais próxima da caligrafia até do desencarnado porque é uma questão mecânica mesmo ele assume até o ponto nós vamos ver todo mundo sabe aqui de casos de chico xavier foram levados ao tribunal eu até trago no final aí se der tempo para narrar mais ou menos um caso de chico xavier que ele fez a escrita e isso foi levado ao tribunal então existe a escrita mecânica e o médium só sabe o conteúdo depois que ele lê faz uma carta e diz ele não sabe o que está ali depois que ele vai ler que ele vai ver o que foi escrito o semi mecânico ele vai escrevendo e acompanhando e o intuitivo não passa pelo seu intelecto e você traduz aquilo ali você pode até mudar uma palavra ou outra toda comunicação há algum animismo então você troca até chico xavier começava as cartas dos filhos para a mãe querida mãezinha todos falavam querida mãezinha não isso era uma coisa dele que ele trazia em todas as comunicações ele sempre começava as cartas dos filhos para a mãe com querida mãezinha isso era dele isso não era de todos os espíritos que ele escreveu querida mãezinha mas o intuitivo ele me diz olha esse é meu pensamento e eu vou colocar talvez todas as palavras que ele fez talvez não quer ver uma coisa se ele estiver xingando alguém aí eu vou pegar e vou dizer ele chegou e xingou alguém eu vou pegar lá olha tome aí a sua carta ele lhe esculhambando ele lhe xingando vai passar pelo meu intelecto eu não vou xingar vou dizer parece que ele não está muito feliz com você mas não vou lhe xingar né isso vale para outras médium unidades porque o médium inconsciente por exemplo se ele recebe a comunicação de um espírito que está com raiva pega essa cadeira e resolve jogar em alguém ele vai jogar não é isso mas o CPF é de quem quem vai para a Maria da Penha é o espírito ou sou eu que que dê a cadeirada então médium inconsciente hoje é muito menos comum né mas existe o médium inconsciente mas bom ali a gente está a receita pensamento pensamento é mente a mente é o pensamento que é transmitido tá é isso que vem pensamento do espírito que vai se conectar e eu vou poder transmitir eu estou falando principalmente do médium intuitivo tá afinidade afinidade aqui a gente tem que considerar afinidade como semelhança há uma semelhança vibratória entre mim e ele de ideias de ação então há uma semelhança há uma aproximação entre semelhantes ok pensamento o cara diz assim eu sou obsediado ele é péssimo mas peraí você não deve estar lá essas maravilhas não né porque senão não sintoniza a maior proteção que nós temos somos nós mesmos nossos pensamentos tá amai-vos e instruí-vos aprenda aprenda o que é que você tem e se ah eu fui obsediado porque eu quero mas pegou como ele nem lhe enxerga se você tiver com a vibração lá em cima seus pensamentos lá em cima ele nem vai conseguir lhe enxergar que dirá lhe obsediar ele pode até querer mas ele nem lhe enxerga então você tem aqui ó pensamento afinidade vibração e a frequência essa é a grande receita que conecta um espírito desencarnado a um espírito encarnado somos nós por enquanto essa notícia aí dá um susto por enquanto é foda mas é então tá ali ó para que a comunicação ocorra são necessárias algumas condições depende da vontade do médio e do espírito afinidade e a sintonia entre espíritos e médios o que é médio único é conteúdo de outro espírito e o anímico como a própria definição fala anímia almas né conteúdo próprio e do nosso espírito alguém quer colocar alguma coisa sobre alguma dúvida alguma colocação sobre essa parte tá tudo tranquilo ó tá me olhando ali eu tava achando que ele queria venha ó como eu já falei eu tô fazendo esse ciclo 1 pela segunda vez eu tenho 62 anos de idade e eu tenho uma uma característica minha assim eu sou bem eu sou meio travado em me permitir coisas que eu não domino aprender línguas eu demoro aprender depois que eu aprendo eu falo mas eu demoro é venha venha vamos 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 numa coisa que eu não não conheço eu não vou então eu sou eu sou bem assim é tenho 62 anos nunca tive contato com espírito nem com nada e tal e eu vim fazer esse ciclo 1 o semestre passado é eu quis falar aqui porque eu me identifiquei muitíssimo com o com o slide anterior muitíssimo eu 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 no semestre passado quando eu fiz essa aula eu saí daqui muito impressionado assim porque eu me identifiquei muito com isso eu fui pra casa e quando e quando eu dormi eu senti uma experiência única que eu nunca que eu nunca tinha sentido então é eu tive tive um amigo durante uns 40 anos assim que eu tinha assim era um amor muito grande uma afinidade uma vibração era uma sintonia muito grande ele morreu de Parkinson há um ano atrás e eu à noite dormindo no dia dessa aula rapaz eu tava dormindo e eu tava eu tava numa frequência numa vibração que eu não tô hoje hoje eu tô com problemas e tal mas eu saí daqui com uma tranquilidade uma vibração uma coisa diferente e eu estava dormindo e eu vi uma luz assim e o rosto dele a pessoa dele se materializando dentro dessa luz eu fiquei muito impressionado fiquei muito assustado e acordei e eu e eu entendi naquele momento assim que realmente tanto que meu filho me perguntou há uns meses atrás meu pai você acredita mesmo disso eu falei pra ele acredito mesmo assim hoje eu eu não tenho argumento pra dizer a ninguém que acredite cada um tem seu momento acredita no dia que quer acreditar mas assim eu realmente hoje eu percebo que se a pessoa é isso eu acredito mesmo assim hoje total se você for adaptando ajustando seus pensamentos sua vibração sua frequência você consegue porque eu eu consegui só que o medo e o susto foi tão grande que eu perdi perdi totalmente aquela frequência aquela vibração e eu e eu cortou então assim pra mim hoje isso é algo e eu tô no ciclo 1 apenas repetindo assim apaixonante realmente é muito bacana e desejo que todos possam também sentir essa coisa maravilhosa que eu senti maravilha Tadeu obrigado por compartilhar esse momento e é isso aí é isso aí você experienciou precisou de tanto tempo pra se permitir 62 anos pra se permitir foi ano passado 61 não? 61 ano passado não? não não mente idade cada ano vale então assim é você viveu essa experiência então eu diria até que você pode até mudar o vocabulário dizer não é que você acredita não você sabe você sabe mas você sabe como você disse você não tem dúvida você sabe pronto é o que importa o que importa é o que você sabe pra você é você não precisa levar ninguém com você nessa jornada não você precisa a jornada é sua a jornada é sua a jornada é sua você sabe essa essa é com autoridade de quem viveu é isso aí afinidade vibração frequência vontade você quis agora eu lhe pergunto se você tinha toda a consciência que você queria esse encontro talvez não mas você estava na vibração você estava com todos os atributos você estava pronto você estava pronto o que você estava era pronto se sua vontade era consciente ou não não importou porque ele levou aonde você queria estar e a vontade pra essa pessoa que foi um grande amigo não amigo sim a vontade era muito grande e é muito grande assim sabe uma amizade assim maravilhosa única melhor de todas meus filhos conhecem conheceram muito e tal então assim hoje eu já percebo isso e aí eu vou aproveitar o seu guelho se percebe é percepção e aí eu vou trazer isso aqui só que eu fiquei com medo não agora então aí olha o slide foi pra você pra você não pra muita gente pra mim sim exatamente aí tenho medo temor da mediunidade preconceito temos a fundamental tememos fundamentalmente o que não conhecemos e por ignorância muitas vezes sequer nos permitimos minimamente exatamente sabe o que eu pensei esse slide foi materializado depois não tinha não viu você falou ele veio eu pensei assim meu Deus eu não quero agora não eu não quero agora não eu vou estudar mais um pouquinho eu vou aprender mais e depois eu tento agora eu não quero não segura aí segura aí então esse slide que não existia só depois você falou ele veio pois é não devemos trabalhar mediunidade por temor não é isso ela não é feita pra gente ter medo ela ela é neutra ela não tá aqui pra nos meter medo pra nos causar medo senão ela não seria boa ela não seria neutra aí a gente pode dizer alguma coisa que nos causa medo ela não seria neutra não mas ela é neutra e cabe a gente ó não é desenvolver por temor mas incorporar atividade mediúnia é com naturalização aqui no Harmonia minha amiga ali falou que sentiu e aqui também no desenvolvimento humano vocês vão ser convidados constantemente a isso a naturalizar a mediunidade de vocês seja ostensiva não sendo ostensiva mas a naturalizar a tratar isso como um fenômeno do seu dia a dia tá porque você não é médio aqui e agora você não é médio porque você está na média única você é médio vai acompanhar você aonde você for naturalize né a mediunidade ainda é e foi muito e ainda é o instrumento de dominação quem tem o conhecimento diz não só eu sou você vai fazer isso porque eu estou dizendo que eu estou vendo aí você aí vai lá e faz então eu domino você tem gente que pra fazer aí eu vou fazer um paralelo com a nossa vou sair vou sair do plano espiritual vem cá você conhece gente que só faz alguma coisa quando alguém diz você vai fazer isso ou pra fazer alguma coisa quase que pede autorização eu quero montar um novo negócio e aí vai dar certo não vai o que você acha e vai ir pra comprar um carro e não sei o que não sei o que se você só me segue sou eu que decido por você eu tenho um poder sobre você fantástico se eu disser você não vai fazer você não faz se eu disser você faça você faz então também a média unidade como monopólio de algumas coisas foi utilizado como somente de dominação e até hoje é de certa forma aqui a gente está dizendo não, não, não não tenho nada de especial pro ser ostensivo você também tem naturaliza traga no dia a dia adenal eu vou contar porque adenal conta nas palestras dele vocês sabem como ele passou na caixa econômica alguém já viu isso dele? ele foi fazer a prova pra engenheiro da caixa econômica já ouviu? não ouviu não? então vou contar porque ele já contou aqui em dez palestras ele foi fazer a prova do concurso pra engenheiro da caixa econômica adenal é como ele diz ele foi engenheiro ele é filósofo e psicólogo e ele foi fazer a prova estudou muito e tal e a prova com consulta ele levou mundo de livros e quando chegou na hora as perguntas não tinha nos livros nem nos conhecimentos que ele já havia adquirido ele disse é agora já que o zero está tomado vamos lá e ele aí mentalizou e disse se tiver alguém aí e eu merecer alguma ajuda já agradeço estou aí e aí foi assim e ele passou ele contou aos colegas que não passaram que fizeram o concurso com ele olha eu fiz isso e o pessoal disse então vou empurguinar porque com pesca não vale ele disse então me mostra no edital que diga que não pode consultar a desencarnada a encarnada eu sei que não mas a desencarnada não tem no edital então está valendo então isso é a média unidade no dia a dia isso é a média unidade no dia a dia não é para passar em concurso só não mas às vezes você precisa de uma resposta às vezes você não tem o amigo o amigo encarnado a quem dizer por que não né o que é que isso ofende nada você não ligaria para mim para me pedir um conselho e qual o problema de você consultar quem está ali pertinho né e não endeusar também não é porque morreu morreu não não é porque passou a viver no outro plano que sabe tudo que virou né era tão bom todo mundo criticava mas era tão bom e enfim não é por aí também não é uma relação ó parceria ele não é mais também não é menos ele é um parceiro apenas isso tá então deu hoje duas horinhas de papo não vai e volta não o medo já foi ali ó quem se identifica com aquela placa ali sou espírita e tenho medo de espírito né a gente adora ouvir isso e você que é espírita parece que a gente está no domínio total e vem as pessoas aí correndo né é muito comum mas aqui a gente vai aprender vai buscar isso aqui ó essa naturalização vamos lá desenvolver a mediunidade André perguntou sobre isso e se dá pra desenvolver se dá pra dar pra pra aguçar e aí a primeira pergunta que eu faço porque o cara fala assim pô pra que eu quero desenvolver a mediunidade eu respondo essa primeira pergunta isso já eu botei aí no slide porque aconteceu comigo no já aconteceu comigo n vezes no no ao vivo né o cara diz assim mas pra que eu vou querer desenvolver a mediunidade a primeira coisa que eu respondo é e por que não você não sabe o que quer dizer e por que não me deu uma razão para não também ah Tadeu vai dar agora agora eu gostei não eu não é que seja uma razão assim mas assim é um pensamento que me veio quando eu me vi nessa situação eu pensei que se eu me aprofundasse muito eu ia passar a viver menos a vida de um encarnado e passar a viver mais a vida de um desencarnado e eu fiquei com receio se eu quero isso porque aqui ainda tá bom a vida ainda tá boa então eu fiquei eu fiquei pensando isso assim sabe rapaz se eu começar a estudar se eu começar a minha frequência a minha vontade minha e se eu começar a me ajustar e isso começar a acontecer muito eu vou começar a viver uma vida meus irmãos já falam de mim porque eu não bebo porque eu não fumo eu não bebo você é normal você é anormal então assim se eu continuar nessa linha eu vou ficar muito anormal aí eu pensei isso agora eu vou fazer uma coisa e se for ótimo eu ainda estou pensando mas até lá mas assim se nós temos uma ferramenta a mais nós viemos com esse chip conosco vamos chamar ele de chip vamos atualizar a linguagem a gente veio com esse chip e você gostaria de poder usar mais o potencial do seu cérebro aí eu estou falando do cérebro mesmo a gente sabe fala né 10% 8% 5% não é isso? não é isso? pois é não era bom? não seria bom? se eu pudesse usar mais o potencial de suas pernas de seus braços enfim não seria bom? mas nada é só isso tudo está interligado então quando você começa a desenvolver algumas coisas outras não tudo desenvolver talvez para melhor talvez para melhor então vamos lá então você é oriundo da dimensão espiritual e possui uma ferramenta a mais vamos falar da mediunidade como mais uma ferramenta de nos conhecer de conhecer o mundo essa é a grande questão eu tenho uma ferramenta a mais e a grande questão não sou eu que tenho não todo mundo aqui tem então por que não pegar essa ferramenta a mais que nós temos e trabalhar é sempre essa não é que você vai eu acredito que você tenha pensado lá na hora quando ouviu o seu amigo e disse ih, será que eu vou morrer? e aí vou e aí tem a história do Frei que estava morrendo o pessoal já está velhinho vai fazer a passeio mas Maranguape é tão bonzinho quem quer ir é outro mas talvez tenha sido não agora é engraçado o vizinho bate a nossa porta a gente atende o vizinho morreu ontem se ele bater a nossa porta deixou de ser vizinho não vou mais não agora mais não porque tem aquela história veio me buscar ele veio me buscar então vamos lá agora essa é a grande questão se a gente compreender isso aí do final somos espíritos somos espíritos vivendo uma experiência na matéria se você conseguir entender e viver como espírito vivendo uma experiência aí aí foi aí está tranquilo aí já foi já resolveu nossos problemas eu sou espírito vivendo experiência na matéria ponto né acabou medo de quem né eu falo assim com essa autoridade mas não é que também tudo entendeu tem uma máscara aqui uma queda tem umas coisinhas aqui mas é caminhando nessa direção tá vamos lá sintomas de média unidade difícil de dizer difícil de definir isso tem no livro de vocês eu trouxe pra cá mas é assim essa 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 relação aí não é exauriente não só tem essas características não tem só tem sintomas mas já são os sintomas mais comuns esses sintomas eles não são pra você dizer olha eu estou realmente com sintoma eu me encaixo aí não é uma coisa uma vez na vida é com uma certa frequência de ocorrência disso tá e geralmente trazendo algumas dessas juntas não uma apenas mas várias várias delas misturadas eu sinto isso várias vezes e várias desses negócios você pode ficar atento porque pode ser sem dúvida o sinal alguns sintomas a média unidade sua querendo vir querendo emergir e você tá ali tesourando né então lá labilidade emocional acentuada em desacordo com o padrão de conduta individual que é essa flutuação de humor e você tá aqui daqui a pouco você tá ali que você diz porra o que é isso sem ser bipolaridade né não é bipolaridade você num dia vai e vem vai e vem por que eu tô tão chateado por que eu tô tão feliz por que eu tô então essa labilidade essa montanha russa aí que a gente fica pressentimentos que se tornam que se tornam realidades sonhos premonitórios frequentes sonhos com desencarnados tá perturbações intermitentes não diagnosticadas movimentos ostensivos em sua presença de objetos sem causa aparente aí estamos falando do efeito físico forte excitação cerebral facilidade em curar doenças em terceiros com ou sem causa aparente tá trouxe aí eu não vou não vou não vou a menos que vocês queiram mas assim eu não vou primeiro que você tem várias outras possibilidades mas assim daí tá no livro de vocês é pra vocês pensarem que você tem sintomas como esses com frequência e muitos desses você bote o burro na sombra que a coisa tá vindo e dê margem isso naturalize isso esse seria o conselho se eu pudesse dar a vocês identidade do espírito isso eu coloquei porque é muito comum as pessoas perguntarem isso como é que eu sei que o espírito que vê é um espírito bom é um espírito ruim é um espírito que quer fazer é bem quer fazer o mal né porque espírito tem falsidade ideológica viu diz que é e não é muitas vezes que é eu sou seu irmão não é e não é então comete falsidade ideológica também né eu sou Bezerra de Menezes aí dá uma comunicação que você olha assim pô Bezerra diria isso ele diria isso então você tem como é que você vai identificar o teor da comunicação a intenção da comunicação e a própria energia da comunicação é diferente é de isso aí quem não sei não sei se minha amiga ali já fez alguma participou de média única existe uma energia muito diferente entre o espírito mais Kardec classificou puros bons e imperfeitos vamos botar entre os bons pelo menos é uma energia muito diferente muito diferente então você percebe por essa situação aí vem no livro dos espíritos 4.464 ele diz como distinguir seu pensamento sugerido vem de um espírito bom ou de um mau espírito e os espíritos responderam examine bem o assunto os bons espíritos aconselham apenas o bem cabe lhes distinguir instruí-los aprenda com isso aprenda e mais aí que está a a a o X vamos dizer assim da questão o próprio Kardec primeiras reuniões eram reuniões que ele chamava de frívolas reuniões que era girar a mesa mas qual era a pergunta daquilo não sei se alguém já ouviu falar naquele Ouidia que as pessoas fazem em casa para mexer o copo aí fica evocando espíritos aí fica perguntando quem vai ganhar o BBB não é isso? aquela coisa aí eu lhe pergunto um espírito bom ou puro que seja vamos falar no espírito bom ele vai perder o tempo comparecendo na casa de alguém para responder quem vai ganhar o BBB ou ele tem mais o que fazer? você faria isso? sairia daqui para ir lá para dizer você faria isso? então quer dizer não tem nenhum propósito não tem nenhuma instrução não tem nada que você vai tirar de ensinamento para aquilo e você espera que o seu mentor um espírito bom um espírito protetor chegue ali e me diga isso e participe de brincadeira então quando Kardec visitou inicialmente essas reuniões frio e depois que os espíritos perceberam a intenção de Kardec bom eu vou sair daqui do planejamento espiritual que já estava eu vou tirar essa parte eu vou dizer vamos falar uma coisa mais que viram que a intenção era um estudo sério era saber conhecer o fenômeno mesmo até a classe dos espíritos mudaram completamente disse bom aqui tem um terreno fértil aqui tem alguém que quer levar a sério aqui tem alguém que quer conhecer e quer propagar isso aqui a classe dos espíritos muda completamente os brincalhões não precisavam estar lá mais não saberiam nem responder a verdade é essa não saberiam nem responder as perguntas Paulo e é por isso que naquela época tinham mais ostensivos ectoplasma efeitos materiais para convencer hoje em dia hoje você tem menos necessidade da prova material mas assim aí eu estou falando de a coisa é para brincar então quem vai ver é brincalhão mas a coisa é séria a coisa é para desenvolver a coisa é para trazer mensagens edificantes filosóficas ensinamentos aí você muda completamente e aí nós estamos falando de pensamento de sintonia de tudo aquilo que a gente falou de vibração você está falando de uma outra coisa você mudou o foco daquela reunião e aí quem vai ser convidado é quem tem aquele mesmo foco tá então essa é assim que você sabe então destina se é um brincalhão ele vai derrapar daqui a pouco se ele quiser mexer muito com sua vaidade com seu orgulho olhe lá se der muita mensagem individualizada Rita você é a melhor de todos olha eu sou o espírito de luz isso aumentou mas olha eu estou falando mas na verdade é para você viu que ela que ela está meio de fora mas ela ela é boa mas você é que é uma começa a desconfiar está querendo mexer na sua vaidade diga meu amigo tudo bom Paulo boa noite Jobson estava falando para ele aqui eu estou assistindo uma série agora na Netflix não sei se alguém já assistiu ou está assistindo também é que o nome da série é Manifeste e esse filme ele retrata tudo o que você está falando hoje aqui e tudo o que a gente vem aprendendo dentro da faculdade e aí uma das coisas que chamou a atenção ontem que minha esposa ela é desse tipo ela tem medo de encarar certas coisas assim digamos assim então ontem aí teve uma cena no filme interessante que tinham três pessoas era na verdade dois irmãos e mais um amigo e eles aprontaram muito e eles tiveram a oportunidade de retornar e eles tinham que fazer o bem e aí o irmão ele só procurava fazer o mal ele tinha na mente dele que ele tinha que matar as pessoas para para continuar a viver e as outras duas pessoas elas estavam fazendo o contrário buscando fazer o inverso e aí resultado e aí como eles eles morriam eles eles acabaram morrendo né então os outros dois que estavam praticando o bem acabou também morrendo e aí ela me questionou ué e por que que e por que que eles procuraram fazer o bem e acabaram morrendo entendeu então assim é um filme que é interessante que ele ele demonstra todas essas faculdades que a gente que você hoje citou aí obrigado eu queria até que depois você me passasse porque achei interessante o tema eu adoro ver como é o nome tá manifesto manifesto netflix o tema é o seguinte é um uma aeronave que vai ele tá se deslocando para os estados unidos e aí essa aeronave some fica cinco anos sem aparecer e depois posa depois de cinco anos depois entendeu e aí começa todo o enredo do filme é interessante é o tipo do enredo que eu gosto agora tem uma coisa aí a gente fala assim o mal morreu quer que uma coisa que a gente faz muito fulano é bom e morreu e fulano é mal e não morre não é isso quantas vezes a gente já falou isso tem umas figuras públicas aí que dizem se não morre mas quem disse que desencarnar é ruim é porque a gente tem essa associação porque a gente não se enxerga quanto espírito e a gente acha que morreu foi punido porque morreu e fulano está vivo e ele é ruim como se a morte fosse algo ruim né a morte do corpo né a gente já sabe que do espírito não há somos espíritos imortais eu já passei de sentir dessa forma assim eu já não tenho medo da morte e eu tinha muito assim o que me dá receio assim que me incomoda me tira da minha zona de conforto é a saudade de certas pessoas que eu amo muito e nossa não quero ir embora entendeu é por causa disso mas o medo que eu tinha da morte eu não tenho mais não a saudade é um aspecto agora quantas saudades nós vamos matar ao desencarnar também né esse seu amigo por exemplo se for permitido esse contato pai mãe eu não quero me afastar de André obsessão você não vai ser limando agora se eu pudesse dar algumas recomendações para aqueles que pretendem e que vão desenvolver a mediunidade eu diria algumas coisas aqui vincule-se a um grupo eu coloquei eu coloquei não nem minha esse texto mas assim espírita sério estudos e busca por conhecimento equilíbrio psicológico do médio educa educa sua faculdade médio essa palavra educa às vezes eu não gosto porque fica parecendo que você é mal educado desenvolva pesquise entenda talvez seja o melhor o educa às vezes que aparecendo pode ser mal educado fica uma coisa meio pejorativa então eu prefiro até eu botei ali mas próximo slide eu já vou até tirar o educa fenômeno é uma coisa que eu pretendo também tirar para tirar esses aspectos mas assim e sintonia com bons espíritos bom isso aí já é a sintonia com bons espíritos já varre praticamente todo o resto pensamento pensamento então quando fala assim Chico Xavier tem um negócio fantástico Chico Xavier tem um negócio fantástico Chico Xavier tem 500 mil negócios fantásticos e aí está a resposta uma vez eu me assustei até a conclusão ele falou eu respondi a todas as ofensas que recebi eu disse com silêncio acabou ele não sintoniza não atinge Gandhi tem uma frase fantástica uma vez um governante lá inglês Gandhi foi preso para a independência da Índia direto ele prendia a jejuava o povo ficava revoltado e solta o homem solta o homem vamos prender de novo e ele ficou nessa e uma vez um desses seis governadores que era da Inglaterra lá na Índia foi pedir desculpa a ele porque reconhecia nele um grande valor ele defendia um interesse da Inglaterra mas reconhecia no adversário um grande valor e foi pedir desculpa ele disse não há foi pedir perdoa ele disse não há o que perdoar pois ninguém me faz mal ninguém me faz mal ou seja a paz está aqui não adianta nada me afeta porque está aqui em mim isso é fantástico é fantástico o sentido da palavra afeto a pessoa só associa ao bem exatamente o Paulo eu queria só colocar uma colaboração quando ele falou do medo da morte eu gosto o Chico Anísio tem uma frase que ele falava que ele não tem medo da morte ele tem pena ele falou no fantástico inclusive é maravilhoso é uma pena é isso que ele pensa o que ele falava e eu uso isso também eu uso eu uso eu uso eu uso essa frase quer ver uma coisa agora essa semana estava em São Paulo um tio meu me deu uma lição assim maravilhosa negócio de trânsito alguém vai lá limuzina faz alguma coisa você chega e vai aquela guerra ele falou um negócio assim e se você pensar que aquele cara é um amigo seu que lhe deu uma fechada quando você encostasse e olhasse Tadeu você está em barbeira era assim que resolveria só que a gente não pensa assim a gente pensa em responder é assim então pense quando alguém lhe deu uma fechada ele diz ali é meu amigo acabou paz é meu amigo para meu amigo nada tudo é assim e ele deu essa lição e eu estou começando a exercitar porque era uma coisa que me irritava muito então vamos lá outra coisa o médium responsável comprometido deve ter dedicação estudo disciplina assiduidade pontualidade descrição humildade aí eu estou falando em alguns aspectos todos são válidos para todas as situações mas principalmente para aquele que trabalha em média e única chegar no horário é um compromisso agora eu grifei disciplina porque Emmanuel quando teve com o Chico Xavier e começou a desenvolver o trabalho disse eu vou lhe dar três recomendações está até no filme ele falou quais são as três primeira disciplina a segunda disciplina e a terceira é disciplina e essa disciplina não estou falando só é a disciplina do pensar é a disciplina do agir então não é só horário que eu vou sentar seis horas aqui vou até as oito não essa disciplina é é muito além do horário é muito além da é disciplina no pensar é disciplina no agir é isso que ele está falando então isso é fundamental isso e vem a cá isso que eu estou falando só serve para a média unidade então não estou falando de nada seja fora do nosso dia a dia já pensou se a gente pudesse aplicar isso tudo aí com absoluta correção maravilha era vai muito além da média unidade bom é eu vou dar uma corredinha porque é até meia noite mas alguém me citou aqui que é até nove e meia eu vou dispensar a galera mais cedo hoje porque hoje está perto do dia das manhas não todo mundo vamos lá tipos de reuniões média unica são várias tem vários tipos eu trouxe os tipos de reuniões aqui da casa tá aqui na casa você tem o desenvolvimento média unica que depois do ciclo 3 isso me corrija se eu estiver errado meu querido é no ciclo 3 depois do ciclo 3 você que está tem o campus 1 que é o passe tá que vocês vão estar habilitados depois vocês concluírem acho que metade do ciclo 3 mas é um pedaço do ciclo 3 não é nem todo porque antigamente aqui e a maioria dos centros usam isso o curso de passe é algo à parte eu fiz parte do último curso de passe do harmonia ele dava um curso à parte salvo engano eram 10 aulas de duas horas e você fazia um curso à parte depois eles diluíram essas aulas dentro do ciclo 2 e 3 então você tem aulas obrigatórias que você tenha assistido do ciclo 2 e do ciclo 3 para que você esteja habilitado a ser pacista na casa tá aí depois vocês vão começar primeiro assistindo o trabalho de passe para depois se encaixar em algum trabalho de passe tá mas eu não botei passe passe se encaixaria ali em cura também mas você tem aqui também média única de cura você tem o desenvolvimento média único a partir da quando acabar o ciclo 3 você tem a experimental vai ocorrer a do dia 26 é experimental e você tem a desobsessão aqui você tem dois tipos de desobsessão eu coloquei ali a desobsessão a distância e a presencial que é aquela por cartas por mensagens que o médium lê as mensagens pega pega nas cartas lê a mensagem aí evoca aquele espírito obsessor vou chamar assim e você tem a presencial também essas são as médiunas que são trabalhadas dentro daqui da casa tá certo a de cura mesmo acontece hoje acontece no dia de hoje aliás é imediatamente antes da aula isso a de cura que é a que o Fernando coordena as equipes das reuniões médiúnicas basicamente você tem os dirigentes que é o coordenador você tem os médios esclarecedores eu botei ali entre aspas doutrinadores hoje a gente utiliza mais o médio esclarecedor porque doutrinador parece que você está querendo levar para um lugar comum e não é bem isso você não quer doutrinar você quer esclarecer o espírito o comunicante né você tem os médios ostensivos que tem todas aquelas variedades que nós tratamos e muitas outras que nós não trouxemos trouxemos as principais e mais comuns você tem o médio de apoio esse médio de apoio ele geralmente fica em volta né tem várias disposições mas geralmente ele fica em volta tem médio único que você tem a mesma mesa para todos os médios você tem médio único que é individualizado cadeiras separadas no desenvolvimento não sei se ainda é assim mas ficava a cadeira do médio ostensivo e do esclarecedor né e aqui você se resolvia tem alguns médios que fazem as duas funções são total flex era o meu caso até aqui na não tem como médio esclarecedor não tem médio unidade assim porque você é inspirado o tempo inteiro para a condução daquela daquele espírito está comunicando né então é fundamental que ele tem essa percepção então às vezes ah é porta não é porta não você está escancarado apenas não tem aquela mesma ostensividade do outro mas você está sendo inspirado ali o tempo inteiro então e muitas vezes é o mesmo médio ele faz as duas funções não ao mesmo tempo ele faz uma volta e no desenvolvimento até muitas vezes a gente faz isso faz parceria que um e outro justamente para ajudar nesse desenvolvimento e você ter os médios passivos o médio de apoio ele tem uma função fundamental ele fica em oração ele fica em vibração ele preenche aquele espaço ajuda a preencher com fluidos fluidos que ajudam na elaboração de remédios espirituais sustentação da vibração da reunião então é muito importante esses médios de apoio e os médios passistas né e a equipe espiritual que geralmente é composta de algo muito semelhante a isso aí mas às vezes é uma equipe muito maior do que até a equipe de encarnados né então é mais ou menos essa estrutura aí geralmente essa estrutura que se adota nas reuniões mediúnicas e agora a finalidade tá esclarecimento do ser humano e aí quando eu falo e aí a palavra está bem pegada é do ser humano não é do encarnado não é do desencarnado é do ser humano encarnado e desencarnado é de todo mundo essa é uma finalidade tá demonstrar continuidade da vida é isso a gente até já viu desenvolvimento da sensibilidade psíquica auxiliar encarnados e desencarnados desenvolver o aspecto moral e espiritual e eu botei ali em letras maiores o servir é um serviço se você faz um trabalho médio único por exemplo como orientado numa casa séria responsável você tem que entender que aquilo é um serviço tem alguém esperando por você tem alguém que está contando com você eu vou até usar alguém esperando a equipe espiritual do trabalho a equipe encarnada que conta com você aquele lugar é pra você né e os espíritos que vão vir da comunicação que precisam às vezes o que ele precisa é um choque anímico é a presença é aquele choque da matéria às vezes só isso e não é menos importante por isso tá então é um compromisso entenda que é um serviço um serviço que você é pago pago com autoconhecimento você se autoconhece com a sua mediunidade e com o prazer olha sai bem você sai bem muito bem e o trabalho geralmente continua após né durante a noite e tal essa é a finalidade eu não sei se rapidamente é um caso só pra mostrar a positividade Chico Xavier era um médium positivo era um médium que tinha era muito fidedigna a mensagem dele e era tão fidedigna que ele conseguiu em alguns mas não tem só esses dois casos não tem mais casos tem um Mato Grosso em que cartas psicografadas por Chico Xavier serviram em tribunais como prova como prova então tá aí na década de 70 a história do juiz eu cortei os nomes juiz de Goiás se cruzou pelo menos duas vezes com a do médium conhecido que o médium é Chico Xavier em 1976 o médico psicografou o depoimento de uma pessoa assassinada durante uma brincadeira de roleta russa no mesmo ano ele psicografou a carta de outra pessoa morta acidentalmente nos dois casos o juiz aceitou o depoimento póstumo da vítima e os jurados absorveram os réus você vê a positividade aí não foi só a questão da mensagem além do conteúdo da mensagem tinha a letra muito próxima assinatura muito próxima do espírito comunicante tá e assim coisas relatadas lá que só o desencarnado poderia saber detalhes e depois outro depoimento da própria mãe que participaram eu acredito que isso aí foi meu filho porque tem detalhes que ele conta aí que não tem como esse cara aí psicografou saber impossível é uma coisa íntima é uma coisa que aconteceu em Minel às vezes nem a mãe sabia que aconteceu isso entre o filho e o pai nem o pai sabia que aconteceu aquele episódio e ninguém sabia como é que isso está numa carta de um cara que nunca viu ninguém tá isso foi aceito como prova mas quem absorve mesmo é o júri e o júri entendeu não só o juiz acatou como prova válida e o júri absorveu entendendo que realmente era aquilo e tem no livro tem no filme de Chico Xavier ele relata eu sei que é Tony Ramos até que faz o pai do menino no caso da roleta russa eu acho que é ele e Cristiano Tormoni talvez não lembro não era ele e Cristiano Tormoni eles falam justamente esse caso e ele e a mulher eram absolutamente revoltados com o amigo do menino achando que ele atirou e depois através dessa psicografia e eles mesmos diziam olha e o pai não acreditava de jeito nenhum era absolutamente descrente mas quando ele disse olha com isso aí eu não posso discutir esse aí é meu filho só poderia ser meu filho fazendo isso e ele até pede a absolução porque ele reconhece como era original essa carta então veja que maravilha eu estou falando de uma coisa maravilhosa e é mediunidade isso então e aí vem depois só um parecer de alguns juristas dizendo que não teria problema nenhum utilizar esse tipo de prova assim como você jura na bíblia dizendo que vai dizer a verdade não teria problema nenhum é nós terminamos aqui são nove e meia tem um vídeo aqui mas esse vídeo é de uma experiência de Chico Xavier ou de Divaldo Franco ou Chico Xavier e que fala da mediunidade bicorporedade de cura é uma salada de mediunidade mas que vocês podem ver você botar lá história fantástica de mediunidade do Chico Xavier e vocês vão poder acompanhar isso lá com com o Divaldo Franco em síntese está doente Nilson está doente ele mentaliza Chico Xavier vai lá e processa a cor enfim é um negócio fantástico ah mandar o link para você então gente obrigado se eu confundir vocês já é uma coisa porque se vocês se terem estado a pesquisar a descobrirem a mediunidade que há em vocês naturalizando sem nenhum medo ou com algum medo mas depurando esse medo é a missão já foi cumprida está certo bem-vindo a harmonia e essa caminhada em vocês um abraço valeu a bibliografia valeu a bibliografia e aí